Léon Denis Conteúdo resumido sobre Léon Denis. Ele nasceu em 1846 e faleceu em 1927. Foi um dos mais extraordinários espíritas de todos os tempos. Sucessor e propagador da obra de Allan Kardec, a qual ampliou em termos filosóficos seus elevados conceitos doutrinários alicerçados na mais pura moral crista e nos ensinamentos dos espíritos evoluídos, lançaram novas luzes sobre a doutrina espírita que enfrentava na época os duros ataques de grupos religiosos e científico-materialistas. Era também um grande orador, um orador excepcional, que sempre atraía multidões. Sua vida era regrada pelos exemplos de renúncia e dedicação, tendo sempre para todos uma palavra de ânimo. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor é uma obra magistral enfocando os problemas da angústia, da dor e o grandioso destino do homem e a maneira de compreender e equacionar os obstáculos e as vicissitudes da vida terrena. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Essa é a formidável problemática do ser que Léon Denis de Serra nos com clareza e precisão, fundamentando-se nos princípios da doutrina espírita. Então, vamos lá.